Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de construção aqui no canal e aqui quem fala é o Márcio Bom, na construção de hoje eu meio que não tinha o que construir, então eu comecei a gravar e comecei a puxar as paredes Construir os cômodos sem saber o que era que ia sair dali Então eu resolvi criar, eu já tinha visto os vídeos da casa, eu não sei o nome direito, mas é a casa de vidro Então eu tentei fazer a casa de vidro, então eu pensei, eu vou fazer essa casa de vidro Só que quando eu estava construindo eu vi que ela não estava ficando nem um pouco casa de vidro, ela estava mais parecendo uma casa moderna comum Então, como eu já tenho uma casa moderna e aquela casa preta e branca também ela ficou bem moderna Eu resolvi intitular essa como mansão luxuosa Porque ela realmente ficou bem luxuosa, eu tentei deixar ela bem grande, só que como as proporções do The Sims são meio loucas Ela ficou com quartinhos pequenos, banheiros pequenos Mas ela está bem luxuosa, bem bonita e eu tenho certeza que vocês vão gostar se vocês baixarem ela Ela já está na galeria já Assim que eu terminei de construir, eu deixei logo lá E eu estou devendo algumas construções no blog, mas assim que eu tiver um tempinho eu vou colocar Eu estou fazendo o meu TCC, então está bem complicado eu conciliar o TCC e os vídeos e tal Então se eu ficar algum tempo sem postar vídeos, com certeza foi por culpa do TCC Mas eu volto, não vou abandonar ninguém Então, tudo que eu tinha de vídeo, do tempo que eu fiquei sem internet Eu comecei logo a ir postando Por isso que está saindo muitos vídeos e tal Então, essa casa ficou bem ampla por dentro Eu gosto de fazer essas casas modernas Eu gosto de deixá-las bem abertas por dentro, eu não sei porquê Eu acho que é porque fica bonito os cômodos todos praticamente juntos e tal E eu queria agradecer muito, muito, muito um colega, um amigo Que eu fiz esses dias na página do grupo do Alala Sims Que é o Regis, ele está me ajudando muito E ele que está aprovando as minhas construções E eu gostaria muito, muito, muito que ele visse esse vídeo E visse o meu agradecimento a ele Porque está sendo muito, muito importante para mim o apoio de todo mundo Para continuar com o canal O canal está crescendo e não está crescendo devagar Ele está crescendo rápido, ainda bem Ainda não está do jeito que eu quero Porque eu queria mais gameplays e mais vídeos de construção Que eu possa realmente me dedicar muito a ele Mas infelizmente não está dando Só que É isso, eu queria só agradecer mesmo a ele Agradecer também a todo mundo que comenta Todo mundo que curte os vídeos e tal Já vi muita gente compartilhando também Eu queria agradecer esse pessoal Eu sou péssimo de nomes, então Eu não decoro nomes, mas depois Teve umas pessoas também que pediram beijo Que eu mandasse beijo nos vídeos Só que depois eu perdi Eu não sei em que vídeo está os comentários Não deu para eu pegar o nome Então se você comentou nos outros vídeos Você Comente nesse Que eu vou Eu prometo que eu vou guardar o nome de vocês e tal Bom, voltando à construção Eu tentei colocar meio que essas Eu não sei o nome disso também De parede e tal Só que depois eu tiro Porque como eu queria uma casa moderna Isso estava dando a impressão de uma casa bem É Meio que vitoriano, meio antigo Então eu vou tirar já já isso daí E ela vai ficar bem mais moderna E essa foi Eu devia intitular como a casa do Da dúvida Porque eu tive inúmeras dúvidas Quanto a cor Quanto a estrutura Quanto a praticamente tudo nessa casa Eu tive dúvida Porque como eu não tinha Ali na minha mão Uma planta E nem No estilo de casa Assim Certinho que eu ia fazer Eu tive que Criar Montar Ela da minha cabeça Do zero Então Meio que o que eu não ia gostando Eu ia tirando mesmo no vídeo E não cortei Deixei tudo Todo o processo Para vocês verem Não esconder nada de vocês Então Mas depois No final Fica bem bonito Eu coloco esse marrom Depois eu coloco um azul Um azul marinho Que eu já estou colocando Só que Eu Teve uma hora Que eu olhei assim Não Não vai ser Esse azul marinho Não Então Ela acaba sendo branca Como vocês vão poder ver Aí na capa Ela se torna Branca Com Esse marrom mesmo E ficou bem bonita Bem bonita mesmo Ela ficou bem diferente Ela tem muitas Muitas janelas De vidro Porque ela seria A casa de vidro Só que Não tinha Tava faltando Alguma coisa Para ela ficar Toda de vidro Nos vídeos que eu vi As casas ficavam Completamente Cheias de vidro De De janelas De vidro Total Na casa inteira Nenhum banheiro Escapava E eu acho Meio sem sentido Porque quando eu estou Construindo Eu penso Em como seria Na vida real Entendeu Então se eu morasse Numa casa toda De vidro Que nem o meu banheiro Escapasse Eu acho que eu ia ficar Bem desconfortável Porque Eu sou um pouco paranoico Com essas coisas Eu ia pensar Sempre que ia ter Alguém Olhando Eu No banheiro E não ia dar certo Não ia dar certo De jeito nenhum Isso então Eu depois Mudei E eu perguntei O Regis Regis Eu deixo Essa com uma casa De vidro Ou uma casa Moderna Mesmo Ele disse Moderna Então Ela vai ser Uma casa Moderna E eu resolvi Pronto Agora eu estou Colocando O branco Vocês já Podem notar Que fica bem Mais bonito Do que o azul O branco Eu não sei Por que Eu gosto Muito Muito De branco Mesmo E depois Eu ainda Vou colocar Meio que Uma estruturazinha Diferente Para separar Essa parede alta Da parede baixa De cima Da meia parede De cima E meio que Eu deixei inacabado A parte de dentro Porque estava Me incomodando Muito O azul Então Ela demorou Mais ou menos Umas 3 horas Para ficar pronta Muito E eu ainda Tive Uns intervalos E tal Para Poder Terminar Ela E tudo mais Eu não lembro Isso Acho que eu vou fazer Logo a parte externa Da casa Eu estava bem empolgado Para fazer A parte externa Não sei por que Mas Mas fica bem Simples mesmo Fica Essas casas modernas Eles não Não são Muito exageradas Na Parte externa Na parte de fora E tal E eu queria exagerar Dessa vez Eu estava Empolgado mesmo Para eu Simplesmente Pegar um terreno E começar a construir Sem ter para onde ir Eu estava bem Empolgado mesmo Então Tudo que deu Para colocar Eu pensei em fazer Meio que uma Garagenzinha Aí nesse canto Direito Então daqui a pouco Vocês vão ver Que eu vou colocar Dois carros Aqueles carros Mesmo em miniatura Que a gente Como não tem carro No D-Cintos 4 A gente tem que improvisar Né Eu não Podem me chamar Do que for Mas eu não sabia Que tinha Que existia Esses tetos de vidro Eu nunca tinha visto Esses tetos de vidro Poxa Eu não sei Tanto a construção Boca já passou E eu não usei Esses tetos de vidro E eu estou vendo Agora esses tetos de vidro E eu estou Assim Arrasado Porque eu não tinha visto Antes Não sei por que Gente Eu tenho juntos A galera Há anos E não Não tinha visto Ainda E tal Bom Passou a parte Dos carros Que eu coloquei Mas daqui a pouco Vocês vão ver de novo Principalmente No finalzinho Que eu coloco os prints E tal Eu deixei as plantas Bem desarrumadas Mesmo Porque como eu já tinha falado Em outros vídeos Lógico que se fosse Na vida real As plantas não estariam Bem juntinhas Bem feitinhas E tal Elas não iam Elas iam crescer Desordenadamente E tal Bom Agora eu vou pra parte interna É ou não É Eu estou indo pra parte interna E a casa Como ela é toda de vidro Ficou esse reflexo Do sol Que eu achei a coisa Mais linda Eu acho que foi a atualização Mais gostosa Que o The Sims fez Que foi essa Dessa Iluminação Perfeita Mesmo Eu não jogo no ultra Eu jogo no médio Mas a minha iluminação É toda alta Porque eu acho muito bonito Muito Esse sol E quando está anoitecendo Também Na parte dos prints Eu deixei no modo simulação A parte de anoitecer Porque eu acho Bem Bem bonito O sol O sol O pôr do sol Para falar a verdade Adentrando A casa E tal Bom Essas prateleiras Eu queria testar Se elas conseguiam ficar Flutuando mesmo Então Deu certo Se vocês quiserem Colocar na casa De vocês É só Colocar a prateleira E excluir a parede Que elas ficam Flutuando Flutuando Eu achei Muito bonito Muito Diferente De todos Todos os tipos De decoração Que eu faço Bom Meio que ficou Esse espaço Aí E eu resolvi Colocar um piano Porque eu sempre Como eu já tinha falado Também Eu sempre fui louco Para aprender a tocar piano Por causa da Emily Do Evanescence Ela tocava piano E eu queria aprender A tocar piano também Para Meio que ficar parecida Alguma coisa minha Com ela E a sala de jantar Eu ia fazer Eu ia colocar A mesa de jantar Um barzinho também Nessa parte Que está o sol mais forte Do lado esquerdo Só que eu resolvi Fazer meio que Uma sala de conversação Eu notei que só tinha Uma sala de TV mesmo Então tipo Se chegar alguma visita Sentar na sala de TV E tal Eu acho que não seria legal Bom Em todas as casas É assim Só que Nas minhas casas De decenas não Eles tem que conversar Em outro lugar e tal Lugar menos barulhento Vai que alguém Esteja assistindo TV E tal Bom E uma coisa Que aconteceu Que eu não me toquei Foi que eu esqueci Da escada E eu estava até Conversando com um amigo meu O Nini E eu falei Para ele Que eu nunca esqueceria Uma escada E não é que Esse vídeo Eu esqueci A escada Ele vai rir muito Muito de mim Quando ele assistir Esse vídeo Eu esqueci a escada E eu decorando lá De boas Não lembrei Dessa escada E ele esqueceu A escada No vídeo dele Gente Do canal dele Se vocês quiserem Depois eu coloco O link aí Na descrição Do vídeo Do canal dele E Ele esqueceu a escada E teve que fazer O vídeo de novo Então E eu rir muito Eu pensei Não Nunca vai acontecer isso Comigo Eu esqueci a escada E eu esqueci a escada No outro No vídeo No próximo vídeo Depois Enfim Eu Depois eu vou pedir Desculpas a ele E eu só vou perceber Que está faltando A escada Quando eu já vou estar Na parte de cima Depois que eu construí Toda a cozinha Esse banheiro Não foi nenhum banheiro Não Foi um lavabozinho Bem pequeno mesmo E tal A cozinha também Eu não caprichei Tanto por ser moderna As coisas são Meio neutras E tal Então eu fiz Meio que essas Bancadas Lilais Um azulzinho Meio Escuro E a parte de cima Dos armários Eu coloquei Branco mesmo E ficou bonito Muita gente Constrói As casas Estão descendo assim É As cores Meio misturadas E tal Eu tentei Fazer uma mistura Bem louca de cores Mas não deu Quer dizer Até que Deu um pouco certo E tal Mas Não ficou Do jeito Que eu queria E tal Bom Essa parte de cima Ficou branca E a de baixo Ficou azul Eu acho que nem dá Para perceber muito Mas ficou bonito Ficou bonito sim Ficou diferente Eu coloquei aquele Alarme de incêndio Dos mais caros Porque Lógico A pessoa que mora Aí é bem estribada No modelode mesmo Usa muito E agora Eu estou colocando A iluminação Toda a iluminação Do lote E tal Eu adoro Essas Luzinhas de parede Eu acho a coisa Mais linda Elas Eu sempre coloco Quando é moderna Eu coloco ela Não sei porquê Eu acho que é porque Mesmo ela parece ser moderna É bem diferente Bom Agora já na parte de cima Eu notei que não tem escada Não Não notei ainda Que não tem escada Eu ainda vou fazer Alguns acabamentos Colocar As portas E tal Agora eu percebo E excluí tudo Daquele cantinho ali E coloquei a escada Onde eu tinha já colocado antes Só que ela sumiu E eu não sei como Que essa escada sumiu Daí Mas enfim Não esqueci Ela só sumiu Eu fiz um quarto de bebê Em cima Porque como já tinha falado Também Eu sempre faço um quarto De criança De bebê E tal Caso vocês tenham filhos E ele pode dormir aí E agora parece Com a atualização nova Que saiu Os bebês podem Subir e descer as escadas Sem ter uma habilidade alta Não sei direito Se é isso Pelo que eu tentei traduzir Da matéria em inglês Antes de sair A atualização Foi isso Que eles iam tentar Corrigir isso Então Qualquer coisa Bons quartos Ficaram Bem pequenos mesmo Como eu já tinha falado Também Eu me preocupo muito Com a parte externa E meio que Na hora dos cômodos Eu tenho que me virar Nos trintas Nos trinta Pra dar tudo certo Então eu fiz o quarto De duas crianças Ou de duas adolescentes Ou de dois adolescentes Tanto faz E bem apertadinho mesmo Mas dá pra eles Dormirem aí Tranquilamente Ainda coloquei Uma mesa de computador Essa mesa Que veio com vidro Na cidade Ela é bem pequena Então ela cabe Em muitos lugares Por ocupar Só um quadradinho Dois com a cadeira Então É tranquilo A parte Essa parte de caber Em locais pequenos E tal Bom Ficou bem apertadinho mesmo Como vocês estão vendo aí E Eu coloquei essa poltrona Mas eu não sei Se vai ser Se vai atrapalhar Alguma coisa Quem for mexer No computador E tal Mas eu acho Que não vai atrapalhar Não Bom Esse banheiro Eu já quis fazer Um pouquinho maior Só que Não caprichei Muito nele Por ele ser Por ele ser muito pequenininho E tal Tá escuro Porque eu só vou colocar A iluminação Depois No final E esse é o quarto Do casal Ou O quarto De um adolescente E tal Mas eu prefiro Que seja do casal Por ele ser o único Quarto grande Que deu pra colocar Uma cama de casal E eu misturei as cores Branco Daquelas Expressões puras Que é o nome Da tinta Do papel de parede E essa cor lilás Que ficou bonito O lilás com o branco Ficou bonito Como eu queria mesmo Que um quarto De casal E tal Eu coloquei Essa cama do glamour Vintage Ou vintage glamour Tanto faz E esse tapete Também do mesmo pacote E também a penteadeira Do mesmo pacote Como vocês sabem As pessoas Até as crianças Se maquiam Aí E é bem engraçado Até Bom Depois que eu tinha Construído esse quarto O meu jogo Não foi nem o jogo Foi o aplicativo Da Orange Ele parou de funcionar Então Eu perdi Praticamente Esse quarto inteiro Depois Eu tive que entrar E refazer Todo o quarto Refazer todo esse processo Também Eu tinha perdido Isso aí Tudo Pra deixar um pouco Mais moderno E vocês percebem Que ficou bem bonito Ficou bem diferente Esse acabamento Que eu dei E tal Bom Nessa parte aí Do vídeo Já é depois Que eu tive Que colocar Todos os modos Do quarto E todo aquele acabamento Depois do jogo Ter dado O jogo não A Orange Ter parado De funcionar E tal Então Meio que o vídeo Já está terminando É 17 minutos Eu acelerei Eu acelerei ele muito Porque foi um processo Bem lento mesmo A construção dele E como eu sou muito Perfeccionista Eu passo meio que horas Só escolhendo tinta De parede E tal E eu pauso Paro de gravar Aí fico testando Aí não Vai ser essa Às vezes Quando eu faço Uma construção Muito rápida Pode ter certeza Que eu já tinha Construído antes E já tinha visto Que eu ia colocar Porque realmente Eu sou muito Perfeccionista E tal Agora eu vou colocar A iluminação Da piscina Com a iluminação Alta Ela fica Muito linda Mesmo Eu sou apaixonado Pela iluminação Pelo verde Eu não vou falar Muito bem Do The Sims Não Senão ele vai E me decepciona Tá faltando Algumas coisas Tá Com certeza Tá faltando Mas eu acho Que se você joga Se você gosta De jogar E tal Você vai entender Por que que não Saiu ainda Tudo E a casa Já tá praticamente Toda Pronta Eu queria deixar Mais alguma coisinha Então eu coloquei A churrasqueira Aí meio Nesse quintal A parte do jardim Mesmo E da piscina Eu coloquei Tudo na frente Na frente da casa Porque eu acho Bem bonita Bom Eu fiz um tour Rapidinho Eu não sou muito Bom em tour Então Eu fiz bem lentamente Depois eu acelerei Então isso aí Isso que vocês estão vendo É muito lento mesmo Eu acelerei Só pra mostrar Mais ou menos Como foi que ficou Eu acho muito bonito Esses tours Pela casa Depois que termina Meio que Você fica pensando Nossa eu fiz isso Fica Bem bonito Fica bem real É muito real Mesmo E só assim Eu consigo perceber Se tem alguma coisa errada Se alguma lâmpada Tá fora do lugar Tá torta E tal Então eu vejo Tudo direitinho Só que agora Já tá acelerando Mais um pouco Eu acho que foi Porque eu começo A pegar o jeito E começo a fazer mais rápido E tal Bom espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se você gostou Deixa o gostei aí Que ajuda muito Na divulgação A casa preto e branco Ficou bem na frente Da casa Dessa casa moderna Newcrest Eu quero fazer Todas de casas modernas E tal Então se você não é inscrito Se inscreva no canal E não perca mais nenhum vídeo Se você tiver alguma sugestão Deixe aí nos comentários Eu leio todos os comentários E eu comento Todos os comentários Então se você tiver Alguma dúvida Também O que eu posso melhorar No canal Deixe aí Eu conto muito Com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau